Teremos o Uncharted! Aí, garotinhos! Ele falando sobre você poder entrar no IMDB e procurar sobre o Nathan Drake e você encontrá-lo. Coisa... objetivo alcançado, né? Exato. E a comunidade hoje está um pouco dividida, né, cara? Pegou um ator muito novo para fazer o Nathan Drake, mas tudo bem, é o Tom. Mas ele já fez Homem-Aranha. Será que vale a pena? Será que ele vai atuar bem? Será que vão pegar ele novinho para ir fazendo várias edições? Opa! Calma. E vamos para a categoria da treta aí, hein, Amandinha? Da galera, principalmente no Insta. Exatamente. Animal Crossing, Among Us. Qual que é o jogo de multiplayer, velho, que ganha essa categoria. A categoria aqui nós temos desde Fall Guys, Among Us até, Call of Duty Warzone. Que basicamente, acho que isso diz muito sobre a nossa comunidade. Também sobre a comunidade dos streamings, Lara, Taimeto, o mundo que streama. Ele vai para... Among Us. Olha aí, Among Us, ele... Among Us levando. Muito bom. Muito obrigado, meu Deus. Você jogou muito Among Us? Senhor, Vini amado. Eu joguei bastante Among Us. Estava tentando ouvir aqui o que o pessoal ia falar. Mas acho que categoria mais do que merecida. Na verdade, nessa parte dos jogos multiplayer, acho que todos eles, tanto Animal Crossing, Among Us, Call of Duty, Valorant, Fall Guys, dizem muito sobre o que foi a nossa comunidade, principalmente aqui no Brasil, de poder jogar online, o que foi a nossa produção de conteúdo. Não só a nossa Comestat, mas os streamers e tudo mais. E todos eles mereciam ganhar no geral, né? Só que Among Us, acho que, teve um apelo para gente muito maior. Jogo gratuito, jogo que está disponível para o celular, que tem cross-play para quem quiser jogar no PC. Então acho que as conquistas que ele trouxe, assim, para a comunidade. E como ele levou esse ambiente de game para a galera que está completamente por fora disso. Por exemplo, minha mãe, que estava jogando esses dias. Foi uma coisa muito da hora. Então acho que, tipo, é muito para a gente comemorar mesmo Among Us, levando aí a categoria de melhor jogo multiplayer. E um jogo que foi lançado há três, dois anos atrás, né? É algo surpreendente. É um jogo que... Exatamente. A Inner Soft, a Inner Soft ali, leva esse prêmio basicamente pelo hype. Então é tipo aquele jogador tardio ali que consegue seu espaço, né? De fã e tal. Então, muito legal, muito legal mesmo. Perdoém... Des Athos. Coimbra, estáando. São seis primeiros moruções. Vamos lá! Tinha que Impacto.